Festa para a torcida azul em Belém. O Remo ganha do Paixandu por 1 a 0 e conquista o segundo turno do campeonato paraense. O gol da festa. Marinho lançou o Paulinho que custou a dar o brilho. Quando deu, passou fácil, tocou para trás. Valdir Dias acompanhava e completou o gol para a esquerda. Remo 1, Paixandu 0. Remo campeão do segundo turno paraense.